Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Leandro de Almeida e esta é a segunda de duas videoaulas que se referem à constituição de masculinidades e feminilidades na escola de guardas mirins tenente Antônio João na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Na videoaula de hoje estaremos observando como as masculinidades e feminilidades compõem o funcionamento institucional da guarda de Mirim, demonstrando características das famílias, a distribuição espacial de discentes pela cidade de Ponta Grossa, a metodologia empregada para análise das entrevistas e as considerações finais. Para a caracterização das pessoas assistidas pela instituição foram criados três bancos de dados a partir do software LibreOffice Base. O primeiro se referiu à lista de espera à vaga, com 1.727 cadastros. Dentre estes foram identificadas 1.007 características das famílias de candidatas e candidatos à vaga, onde pode ser observado que 85% destas famílias sofreram de solução conjugal. Outros aspectos na conjuntura destes dados também foram observados. 38,5% das mães de candidatas e candidatos à vaga se ocupam com trabalhos relacionados ao serviço domésticos a terceiros. Dentre os sujeitos pai, quando presente na constituição familiar, aproximadamente 42% efetuam atividades relacionadas à construção civil. O motivo de procurar apoio social na instituição destaca a afirmação para não deixar a criança ou adolescente sozinho. Os outros dois bancos de dados foram compostos com os cadastros de discentes de 2013 e 2015. Além de demonstrarem características reflexo da lista de espera, possibilitou a construção de cartogramas que demonstram a densidade demográfica de alunas e alunos da Escola de Guardas Mirins nos dois anos. Ficando claro a distribuição por toda a cidade, com maior concentração na Vila Nova, próximo da instituição. Como também a diferença na concentração de moradias de alunas e alunos. Como afirmado na videoaula anterior, a Escola de Guardas Mirins foi criada para meninos, com a inclusão de meninas como alunas em 1976. Porém, de acordo com os dados documentais obtidos junto à instituição, elas foram registradas no caderno de registro de matrículas apenas 11 anos mais tarde. Neste gráfico podemos observar o volume de meninas e meninos matriculados no decorrer dos anos de 1989 a 2014. A linha de cor laranja representa a matrícula de meninos, enquanto que a linha roxa representa a matrícula de meninas. Estas linhas sustentam outras duas linhas de tendência, demonstrando que enquanto o número de matrícula de meninas é ascendente, a de meninos é descendente. Chamam a atenção para os anos de 2000 a 2008. Neste período, elas ocuparam o comando na hierarquia de discentes. Além de uma capitão, o quadro de graduados contava com tenentes, sargentos e cabos femininas. Dentre estas, estão as pessoas entrevistadas para a dissertação defendida em 2015. Ao se referir a masculinidades e feminilidades, tocamos diretamente nas discussões sobre gênero. Sendo necessário compreender a diferença entre identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual. Identidade de gênero é a interpretação da pessoa sobre ela mesma. Expressão de gênero tem como base papéis tradicionais de gênero, englobando ações, vestimentas, interações e comportamento. Sexo biológico são as características mensuráveis do corpo, órgãos, hormônios e cromossomos. E por fim, a orientação sexual refere-se à atração física, emocional a outras pessoas. Falado isso, para a realização do trabalho de conclusão de curso em Geografia, 10 entrevistas com alunos de 14 a 16 anos foram realizadas. Para a análise destas entrevistas, foram aplicados os procedimentos dispostos por Laurence Mbardan no livro denominado Análise de Conteúdo, publicado em 2002. As falas foram transcritas juntamente com a identificação de evocações, que foram identificadas como categorias discursivas e espacialidades discursivas. Esta etapa contou com a utilização de bancos de dados para organização e separação. Estes procedimentos possibilitaram a criação deste grafo, onde pode ser observado que o conjunto de categorias discursivas e os métodos atribuídas à Escola de Guardas Mirins estão, em maior parte, relacionadas ao trinômio metodológico dela. Na dissertação em Geografia, a análise foi efetuada em nove entrevistas com alunas egressas, que fizeram parte da Guarda Mirim entre os anos de 2000 a 2008. Os métodos empregados para a análise foi uma conjuntura entre a proposta de Bardan, citada anteriormente, e o trabalho denominado Oficio Engenho e Arte, Inspiração e Técnica na Análise de Dados, de autoria do professor Edson Silva e da professora Joseli Maria Silva, publicado pela revista latino-americana de Geografia e Gênero em 2016. A técnica proposta por estes autores é baseada em procedimentos utilizando uma sequência de softwares livres, atribuindo flexibilidade em sua aplicação, o que permite superar a posição baseada na dualidade sujeito-objeto. Trata-se da criação de uma rede de categorias a partir da rede semântica. Através da aplicação dos procedimentos propostos por Silva e Silva, e o afunilamento para cada uma das espacialidades discursivas identificadas, chegamos às redes solares de cada espacialidade, com as bordas ocupadas por categorias discursivas identificadas na mesma evocação. Nas duas pesquisas, pode ser observado que no discurso das pessoas assistidas teve grande influência os elementos que constituem os trinômios metodológicos da instituição. Estudar, trabalhar e progredir, disciplina e hierarquia e evangelização cristã, e igualdade, liberdade e fraternidade. O que pode ser observado nas conexões com a espacialidade discursiva da Guarda Mirim. Esta espacialidade complexa, que reflete as condições espaciais e temporais da sociedade onde se insere, se demonstrou como uma forma de prevenção a feminilidades e masculinidades periféricas. Contudo, a aplicação da metodologia da instituição foi criada para meninos, e se aplica também para meninas, constituindo assim feminilidades e masculinidades distintas a outros espaços-tempos. Encerramos aqui esta videoaula, desejando a todos e todas bons estudos. Até a todos! . . . . Legenda por Sônia Ruberti